Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Eu sei que muitos de vocês precisam conversar, desabafar, estão passando por lutos, separações, não é assim? Com problemas na questão sexual, problemas financeiros. E as Pílulas Fraternas são um trabalho lindo, voluntário do nosso time, treinado ao redor do mundo. São pessoas maravilhosas, voluntárias, gente que superou suas dores e agora estão oferecendo o seu coração e o seu auxílio para você que está passando pela dor. Olha que coisa linda, não é? E aí nós criamos um processo mais próximo, pelo WhatsApp. Então, você clica no link que eu estou divulgando aqui no banner da pílula. Por isso, por favor, divulgue esse banner, criatura. Tem gente que só divulga o áudio e não manda o banner, não sabe como está prejudicando o projeto. Faz isso, não. Mande o banner também, além do áudio, porque você manda completo. E aí, nesse link, você vai clicar e vai aparecer um monte de opções para você escolher aonde você quer se inscrever para receber o auxílio das Pílulas Fraternas e lá você vai receber um atendimento fraterno lindo, tá bom? Então, divulgue essa mensagem. É um dos projetos de 2020 para a gente ajudar mais pessoas que estão em necessidade. E você, como sempre, faz parte disso. Ou você recebendo o auxílio ou ajudando a semear essa mensagem para chegar ao coração de quem precisa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Desculpa essa introdução prolongada hoje, mas é legal para todo mundo ficar sabendo, né? Na pergunta de hoje, eu queria falar com o Saulo quando ele questiona sobre a questão com os animais. O Saulo é um amante dos animais e ele fala para a gente que ele se dá muito melhor com os animais do que com as pessoas. E ele se sente culpado por isso. Ele pergunta se existe algum, abre aspas, pecado nessa questão e conta a história dele com cachorrinhos dele, enfim. E queria que a gente falasse um pouco a respeito. Bem, quem me conhece sabe que eu sou um amante dos animais, um credor dos animais. Aliás, vocês devem perceber, né? Eu adoro gravar as pílulas no meio deles. Você sempre escuta cigarra. Agora, por exemplo, eu estou andando, eu tenho uma das minhas cachorrinhas, a Maia, né, Maia? Maia está aqui do lado, corre comigo de um lado para o outro. Daqui a pouco surge um outro e late. Então, eu te entendo, Saulo, no amor dos animais. E tem gente que está lá com os gatinhos, com os passarinhos, com os cavalos ou outros animais também. Bem, o que a gente vê com o mundo maior? Os animais na nossa vida têm uma presença muito importante, né? A função dos animais na nossa vida é torná-los muito mais agradável, mais especial. São irmãos menores do ponto de vista de consciência evolutiva, porque eles não têm o livre-arbítrio que a gente tem, mas são filhos de Deus como nós e merecem o nosso respeito e o nosso carinho. E é lógico, né, gente, que um animal, ainda mais o mais domesticado, próximo do homem, ele tem muitas características humanas que a gente gosta, né? Afeto, né? No caso do cachorro, balança o rabinho do gatinho, gosta de carinho. Às vezes, o passarinho está lá do lado de você cantando, reconhece a sua presença, a sua voz. Então, é claro que isso deixa a gente feliz, muitas vezes estimulado, a querer ficar perto. Bem, os animais, principalmente os mais próximos da gente, eles não ficam cobrando muita coisa, eles dão muita coisa, né? Você dá alimentação, água, comida e um pouco de carinho, você recebe muito mais. Então, é claro, Saulo e amigos, que é tentador para quem gosta de animais e para quem tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, é tentador se isolar do mundo para só querer ficar perto dos animais. Mas isso é fuga, gente, né? Não se esconda da vida, isso é fuga. A presença dos animais na nossa vida não pode servir de fuga. Ninguém vai chegar até Deus ignorando as outras pessoas, é incabível isso, né? É o oposto. A presença com os animais deve nos tornar mais fortes, mais sensíveis, mais amorosos, mais carinhosos, mais pacientes, inclusive, para a gente aprender a lidar com outros irmãos nossos de jornada, que são, para nós, muito mais difíceis. Eu falo por mim, quantas vezes eu chego cansado em casa, quantas vezes eu estou triste, chateado com alguma coisa. Minha família já sabe, às vezes eu encontro consolo, é como eu falo com as minhas crianças. Eu corro para um lado, eles me lambem, a gente cai no chão, se suja, brinca, conversa, né? Minha esposa antigamente não acreditava nisso, eles me entendem e ela fica, mas não é possível. É muito engraçado, né? E a gente conversa, eles me entendem, eu entendo eles e é uma maravilha. Pronto, estou renovado. Aí eu vou para o mundo, entendeu? Para poder fazer o que tem que ser feito. E agradeço a Deus isso, isso é uma benção, mas você não pode se esconder. Nosso amado Chico sempre teve animais na sua existência, sempre. Chico Xavier foi rodeado por diversos animais, desde Pedro Leopoldo até Uberaba, sempre. Mas Chico nunca se escondeu. Olha o exemplo lindo dele para todos nós, né? Sempre teve contato com as pessoas, o seu trabalho mediúnico, o seu trabalho profissional, né? Lidou com muita gente difícil, enfrentou perseguições, mas ele tinha o momento dele com os animais. Então, a presença dos animais na nossa vida não pode servir, Saulo e amigos, de fuga, para a gente deixar de viver. Pelo contrário, é uma benção para nos fortalecer, para a gente continuar nossa jornada. E aí a gente ajuda eles a evoluir. Chegou um outro agora, estou fazendo carinho no fofinho agora. Esse é um macho, é um fofinho, né fofinho? Está aqui do meu lado. Para a gente poder se sentir mais fortalecido para a nossa jornada. E, consequentemente, a gente aprender a se amar de maneira muito mais próxima, né? Uns com relação aos outros, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muita luz e paz, de verdade. E quem estiver precisando das pílulas fraternas, estamos aqui à disposição. E reforço o convite, estamos com lives diários. Essa semana de carnaval, mais que nunca, né? Muita gente aí prefere o excesso da matéria, né? Dos excessos, da sensualidade. Mas muita gente quer aprender, melhorar espiritualmente, trabalhar no seu crescimento existencial. Então, vem para cá, live todo dia, 7 e 15 da manhã. Acorda um pouquinho mais cedo antes de sair para o trabalho. Vai ser uma honra ter você lá junto com a gente, tá bom? E, se precisar de ajuda, as pílulas fraternas estão aí, prontinho para você. Por isso que eu te peço com carinho, divulgue o banner, tá bom? Porque, no banner, a gente divulga o link agora das pílulas. A gente precisa que vocês façam isso para ajudar a gente a ajudar, tá certo? Que Deus multiplique bênçãos na sua vida. E muito obrigado a você, em especial, que compartilha as pílulas do nosso amado Evangelho. Até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve!